Hoje foi o dia da gente fazer uma visita lá na casa do Ruzi, que trabalha com cortação de lenha. Olha aí, fazendo aí uma palhinha com as lenhas, muita lenha, além de aproveitamento, resto de construção na verdade. Quando se faz o desmonte das casas, aí fica aí os pedaços da tal, aproveitado tudo para fazer lenha. Não é muito fácil não, mas na verdade não há serviço fácil, né? Olha aí, uma dica também para a galera, como partir a lenha, coloquei um prévio ali na cabeça, um pedaço de steak e fiz ali uma arte para partir a tábua mais rápido. E assim foi trabalhando e fazendo aí a lenha hoje, durante a parte da manhã. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para a galera, hoje trabalhando com lenhador. O Carabal tá por aí. Vou mostrar para vocês também como fica aí, meus beijos, o que a gente faz. É isso aí, pessoal, que trabalha, Deus ajuda, que não atrapalha, Deus sustenta. Hoje trabalhando com lenhador. Linhador.